Ah, 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 bora, bora, e aí, bora? Todo dia é assim, ansiedade, sempre a faça, mas eu não digo Digo, para sempre, nós temos uma unidade, eu quero Porém, a gente brinca até que isso, mas nunca mais Vem, para sempre Nós vamos brigar Todo dia Com esse ansiedade Sobre essa voz Somos amigos E o coração de Deus E a nossa amizade E a nossa amizade E a nossa amizade E a nossa amizade Como nós vamos brigar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh